E olha só, uma árvore caiu e derrubou parte do muro de uma casa na praia do Riacho. Por sorte, ninguém se feriu. Essa aqui é a rua Muqui, no bairro Praia do Riacho, fica bem pertinho da orla. Então a árvore ela caiu, ficou até na metade da pista, os veículos vão passando, tem que passar em meia faixa com bastante cuidado. Essa árvore, segundo informações aqui dos vizinhos, ela estava bastante seca lá naquele quintal lá, viu gente? Aí o que aconteceu? As raízes dela acabaram cedendo e ela caiu por cima do muro ali e veio parar aqui no meio da rua, interditando parte da rua. E a gente nota que tem outra árvore que também está seca do lado dessa que caiu ali. Mas a informação que a gente tem aqui, de moradores próximos, é que já vai vir um pessoal aqui para fazer a retirada para evitar algum acidente. Por sorte, essa aqui não causou nenhum acidente não, não estava passando ninguém aqui na hora, que bom, então a gente veio e fez o registro. A árvore foi cortada durante a tarde e a rua liberada.